Música Olá nação Vinegra, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo pra vocês Hoje dia 11 de abril de 2014, sexta-feira E podemos perceber algumas mudanças aqui no entorno da arena Assim como a nossa própria arena O que deu pra perceber de antemão Essa parte aí toda do acabamento Juntamente com o asfalto Vai dando outra cara Vai sendo removida toda aquela terra E a arena vai ganhando, é claro Uma cara nova À medida que o acabamento vai avançando Essa parte aqui é a parte das provisórias A parte sul Podemos ver que ela está aumentando mais um pouco Do outro lado, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês Tem a parte das torres E parece que foram três torres tiradas já Faltam duas Mas desse lado aqui podemos ver o asfalto Exatamente nesse ponto aqui Na parte sul E aqui na parte também Do estacionamento Oeste que me chama a atenção Essa parte aqui Eles estão fazendo Algumas ruas aqui no paralelo Olha só Aparecem aí duas entradas E o estacionamento Oeste vai ganhando forma também Conforme o asfalto vai chegando Trabalho no momento Nessa parte aqui Vou andar um pouquinho mais pra lá Tem que ligar a filmadora Vou pegar aqui a parte da rua também Que já foi feita a faixa Uma novidade aqui no entorno também São os posses E também a parte aí da iluminação Olha aí Acredito que em breve Essa avenida aqui Vai ser inaugurada Já está no jeito Bom, subindo mais um pouco pra vocês Podemos observar O fachado oeste Dá aqui Os trabalhadores Fazendo o acabamento final Vamos pegar ele no detalhe Olha só Acompanhar o trabalhador aí Na nossa fachado oeste É isso aí galera É isso aí galera Bom, e é claro Parte da escadaria O mármore vai avançando E consequentemente Vai ficando mais bonito Essa entrada O trabalhador até barrendo já Chegou até a parte de cima E essa é a parte da escadaria Porque galera Qualquer novidade Eu vou trazer outros vídeos Pra vocês De um novo ano E um abração Muito bom Tchau 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 Tchau